Há algum tempo atrás, uns jornalistas que faziam um documentário sobre o assassinato de uma criança em Guaratuba, no Paraná, me procuraram para falar sobre isso, pois então eu era governador de Estado. Eu disse que não falaria. Fatos aconteceram há cerca de 30 anos atrás, eu não tinha memória disso tudo. E além disso, eu não sou juiz, não sou a juíza de Guaratuba, não sou delegado de polícia, nem secretário de segurança, e eram as forças policiais do Paraná com o Ministério Público que tratavam disso. O Requeão quer esconder alguma coisa, começaram a fazer provocações, evidentemente, para realçar a popularidade do documentário. Mas de certa forma me deixaram numa situação incômoda. Eu agora estou à disposição de quem quiser falar sobre isso. Comigo não tem conversa enrolada. Amanhã, às 11 horas da manhã, vou conversar com o pessoal da Globo, e posteriormente recebo os autores do documentário sem nenhuma restrição. À época, eu garanto a vocês que o que me horrorizou de verdade foi o assassinato de uma criança, num suposto processo de bruxaria, com os intestinos abertos e as duas mãos cortadas. Falo sobre isso sim, embora não tenha nada a ver com o processo investigatório. Valeu, minha gente. Até amanhã.